Senhor Deus, só pra eu viver Faz teu querer, faz teu querer É em mim Como verdade, só verdade, tudo dá Faz teu querer, faz teu querer É em mim Tento de morrer Só pra eu viver Faz teu querer, faz teu querer É em mim Como verdade, só verdade, tudo dá Faz teu querer, faz teu querer É em mim É em mim Como verdade, só verdade, tudo dá Faz teu querer, faz teu querer É em mim Tento de morrer Só pra eu viver Faz teu querer, faz teu querer É em mim É em mim Como verdade, só verdade, tudo dá Faz teu querer, faz teu querer É em mim Faz teu querer, faz teu querer É em mim É em mim Faz teu querer, faz teu querer É em mim Eu me enlou 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 Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te Mais perto de poder Só pra eu viver Mas teu querer Mas teu querer Em mim Como um preto Só pra eu viver Só pra eu viver Faz teu querer Em mim Pelo de poder Só pra eu viver Mas teu querer Basta eu querer, vem e vir Como venada, soberana Basta eu querer, basta eu querer, vem e vir Basta eu querer, basta eu querer, vem e vir Basta eu querer, basta eu querer, vem e vir